Música Estamos aqui hoje em Santana, numa propriedade de quatro alqueires. É uma propriedade maravilhosa, linda, com quatro nascentes, um rio passando dentro, muito pasto, muito pasto, um excelente pasto verdinho, uma casa sede. E o mais interessante de tudo é que aqui a água é em abundância. E o preço é excelente. Esse é um preço de oportunidade. Um milhão e duzentos mil. É um preço que você pode investir na propriedade, que ela é uma propriedade muito especial. Temos também um grande rio passando dentro, dois tanques de peixes e uma represa. Liga agora para 999-34-9434. Trazemos você aqui sem compromisso para você olhar e prestigiar uma grande oportunidade de comprar uma propriedade no excelente local. São quatro alqueires de terra, todo escriturado. Se você tiver interesse em comprar um alqueiro, vendemos. Dois alqueiros, vendemos também. É a negociar. Venha para cá, que aqui tem negócio. Música 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 Música